Olá, eu sou a Sunny dos Delphi Sins. Hoje trago-vos estas bolas grelhadas com molho de manteiga a acompanhar com umas batatas assadas no forno. Vou ver que é um prato simples e saboroso e que todos vão adorar. Vamos lá? Vamos começar por colocar as batatas em pedaços num tabuleiro de ir ao forno e vamos temperar com sal e pimenta. E regar com um fio de azeite. Envolvemos bem e levamos ao forno a 180 graus por 15 a 20 minutos, até estarem douradas. Vamos preparar as bolas limpas, as quais vamos temperar com sal e pimenta, raspa de lima, sumo de meia lima e vamos envolver bem. Deixamos marinar por 30 minutos. Entretanto, vamos esmagar 4 dentes de alho para um almofariz. Juntamos coentros picados e vamos pisar com almofariz até obter uma pasta. Reservamos. Vamos colocar numa taça a manteiga derretida e vamos juntar a pasta de alho e coentros. Misturamos bem e reservamos. Da seguida, vamos grelhar as lulas até estarem douradas. Retiramos do gume e está na hora de servir as batatas assadas. Por cima, as lulas grelhadas. Regamos com um molho de manteiga e para finalizar, decoramos com raspa de lima. Bom apetite! Pode harmonizar este prato com o Albenaz Jardim Secreto Premium DOC Vinho Verde Branco. Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.